Música Pessoal na Disney é fantástico, os atendentes de âmbito são muito simpáticos Geralmente mais receptivos comparado ao universo Hoje eu estou aqui no Typhoon, o que acontece nesse parque 4? Logo que você entra, se você já estiver com fome Um local muito bacana para almoçar é no Leaning Plastic Palms Resort Dining Ele fica do outro lado, é o local mais longe do parque Mas não se preocupe, quando fala local longe do parque no Magic Kingdom Hoje você talvez vai ter que caminhar aí uma hora e meia Aqui não, em questão de 5 a 10 minutos você tem como já chegar nesse local Porque o parque é bem pequeno, é uma maneira de você comer de maneira saudável leve Porque você é criançada, vamos dizer assim, e depois vai ficar aí na água Então não dá para ser algo muito doloroso, muito pesado Tem opções de salada, opções de bolo, vai ficar leve para daqui a um tempo você já pegar uma água Tem uma área também na minha direita, que depois vou mostrar para vocês Ainda tem várias mesinhas, tem um ponto, vamos dizer assim, talvez falho Porque como é muito quente, principalmente nessa época aqui, junho, julho, aqui nos Estados Unidos E pelo fato de não ter ventilador naquelas áreas Em alguns ambientes aqui nos Estados Unidos, claro, em dentro dos parques tem ar-condicionado Ou então ventilador, nesse não tem Mas quando está todo mundo já suado e todo melecado de prototor Talvez não faça tanta diferença Aí vai ter que disputar uma das mesas pela sombra O que é mais difícil você conseguir Agora a gente já comeu, estou me sentindo bem Eu costumo dizer que a gente só pode elogiar muitas vezes a comida depois de algumas horas para ver se a gente passou mal Mas se você passar mal aqui não tem problema, porque logo ao lado tem o setor de primeiros socorros Brincadeira essa parte, comida apresentável de modo higiênico, bem feita Aí na faixa dos 11 a 13 dólares é uma boa parte dos pratos Vou mostrar também até o cardápio aqui para vocês Inclusive a gente fez um vídeo exclusivo com o canal Mostrando como funciona o atendimento de primeiros socorros dentro da Disney E fez isso inclusive no parque Hollywood Studios A Ju precisou de um atendimento Então será que o negócio foi de modo eficaz? Será que ela realmente resolveu o problema aí que ela estava de saúde naquele dia lá no parque? Ou será que o negócio foi lento? O atendimento também um tanto amarrado Eu vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser saber como funciona o atendimento de primeiros socorros dentro dos parques da Disney Aqui quem for comprar esse protetor barato Meu Deus do céu, eu estou colando Olha, o cara faz assim e cola Faz assim e cola Joga nas pessoas Cola 4 dólares Produtor solar que dura 8 horas Spray O olho para o lado Tinha uns 18, 16 Mas por que é a diferença? Carato, sai cara E quer ver que ainda vai manchar a roupa Sua escada? Tinha uns 18, 16 O olho para o lado Tinha uns 18, 16 Tinha uns 18, 16 Fala pessoal, esse aí é um dos brinquedos que a gente faz, simplesmente a gente entrou numa fila brasileira, não sabia nem para que era, vamos entrar naquela fila, se tem gente é bom. A gente vai deixar o link aqui na descrição, também um dos cards aqui para vocês assistirem, para vocês sentirem um pouquinho se ele estava nervoso ou não, depois comenta aqui embaixo no canal nos comentários, a altura não é comigo, pra gente ver o Dalmosco passar um pouquinho de nervoso. A área de embarque, fechar o card e cancelar, com a água quentinha, isso não tem que reclamar. Quem achava que só tinha engarrafamento em São Paulo? Car por favor! Paradinho, paradinho, agora começou a andar. Quem sendo enjoado aqui já tem um balanço, já vai ter que ter um gravinho aí, alguma coisa aí. Oi, gente Pede se pra uma hora And hold onto the handles of all time Canteia no adventure Excitamente tte Que é A no mind A no mind My kann A monitoring Al reout You guys ready for an adventure? Yeah Alright Woooo A CIDADE NO BRASIL 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 O JÁQUES SON DANIEL O JÁQUES SON DANIEL O JÁQUES SON DANIEL E aí, bora? Vamos no bounce. E aí, bora? O que você achou? Muito bom, mas ainda acho que eu preferi aquela outra lá da Borda Grandoura, mas, mas... Muito rápido, né? Minha expectativa está alta para o que a gente vai fazer agora. É, aquele brinquedo ali foi muito rápido, sei lá, exatamente 30 segundos, algo assim. Agora a gente vai lá para a onda, que dá tipo uma buzina e vem uma onda que, quando eu vi pela web, antes da gente vir para cá, eu pensei que era uma onda pequenininha, né? Mas, um negócio caprichado. Pessoal, dá só uma olhada. Como é que está o tempo? Agora metade da tarde, veio aí uma chuva, um leve temporal, vamos dizer assim. Só que as pessoas simplesmente vazaram do parque. Isso aqui estava lotado, muito cheio. Essa área aqui é muito bacana, porque olha, de vez quando vem uma buzina, vem uma onda, uma onda grande aí. Olha que bacana, as pessoas não podem passar dessa área aqui, ó. Tem tipo uma corda, então tem três ali naquela parte da frente. Depois, a maior parte das pessoas estão lá na parte mais, na área mais rasa. Tem ali a guarda-vidas, né? Está aqui, atenta aí ao movimento do pessoal. Porque aqui é uma área não tão rasa assim. Deixa que a onda logo, logo vai vir aí. Falei agora com a guarda-vidas aqui, a cada 90 segundos já é uma onda. Olha aí, ó. Tem gente que inventa de pegar o famoso jacaré aí, o bodysurf. Aí vai levando todo mundo, vai batendo mão na cabeça. Divertido com alguns, para outros não entanto. Ô Ju, bacana que o negócio ali é imperceptível, né? A gente não vê uma máquina subindo e descendo aqui. Não. Sabe que no Rio Grande do Sul tem um parque aquático que tem uma piscina de ondas. Mas não é nada perto disso aqui. Não faz nem cócegas. Ah! E olha a questão de segurança, né? Quando vem a onda, a cada 90 segundos, a guarda-vidas, ela levanta, o terceiro também. Fica de olho aí no pessoal se aventurando aí. Bora então lá, Ju? Vamos pegar essa onda de frente? Aí, ó. Vai vir, ó. Vai vir mais uma aí. Segunda onda e a gente vai lá mostrar para o pessoal. Vai lá o cenário. Legal. Bora lá, vou mostrar para vocês os detalhes. Aqui, ó, é a área da onda, né? Daquela máquina ali, que gera um grande volume de água e tem um grande nela. Ju! Vamos ver, vamos ver. Essas expectativas, já falei, né? Para essa atração, vamos ver se vai ser tão boa quanto vai ser. Deixa eu não tomar um calmo. Já tá ficando, ó. Já tá ficando mais fundo aqui. Segurança lá. Lá vem, Ju. Vamos não? Vamos. Vamos de fundão. Vamos lá. Aí, ó. Lá vem. Lá vem, Ju. Lá vem. Uh! E aí, Ju. Tomou muita água. Mas não deu nem tempo. Epa! Tava de boca, velho, cara. Eu não perco, meu Deus. Mas não deu tempo para pegar tudo. Pra me sentar ali, bonitinho aí, não. Ó, tem umas áreas de escape ali, pessoal. Ó, mais lá pra frente, vai até 2 metros, mais ou menos, de profundidade. Aqui a gente tá aí, 1.7 para 1.8. Então, nas laterais, vai avisando. Lá vem, ó. Lá vem. Lá vem. Pessoal, agora eu vou filmar aqui de trás, a parte mais rasa, para dar a perspectiva de quantas pessoas estão aqui neste momento. É um aglomeiro da Náboa. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. O baque é muito maior, é muito maior, porque eu saio rolando assim, ó. Pessoal, tem gente que vai lá pro fundo acreditando que lá o impacto vai ser maior, mas não, foi aqui no raso. Aqui que realmente quando fica aí de forma bem rasa mesmo, aquele volume de água entra na bala só e lava a gente aí 10, 20 metros pra frente. Ju, é agora, hein? É agora. Será que você errou não? Vamos ver, ó, tá vindo, ó, tá vindo. Body surf, Ju. Aí, ó, é o jacaré. Vai, Ju, a gente se encontra lá na frente. Bora, bora, bora. Não, tu não sabe o que aconteceu comigo. Maior ficou. Não, eu não fiz isso, eu saí assim, né? A perna, ela fez assim, ó. Eu tenho uma paralelha pra trás. Pessoal, e não é aqui, nessa parte, não é areia, tá? É concreto, então... Fala, ó. É, ó. Pessoal, você acabou de pular pra resgatar alguém, ó. Fala, aviso, já achou que alguém tava se afogando ali, já pulou rápido. Pessoal tá bem, bem atento. Ó, a Ju tá falando que ela acha que ralou a bunda e o meu foi o joelho. Porque aqui é concreto, não adianta. Aí, ó. Seja um libertado e você também pode aproveitar isso aí, ó. Maravilha. Aproveite aquilo que você já tem só pra você conseguir. Que a coragem, ó, pessoal. Isso aí. E eu tive tudo que vencer na vida. Vamos lá. O pessoal vai passando uns minutos. E aí, ó. Tá chegando mais uma... Salva-Virus ao trás. Olha só. Temporal se formou. E orientação pra todo mundo sair da água por segurança. Segurança é o primeiro pilar da Disney. E aí, Ju? Verdade. Pessoal, a gente queria... E num outro brinquedo, ó. Acabou de dar um raio aqui. Pelo que a gente não conseguiu gravar. Mas... Já estamos pedindo pra todo mundo sair. Porque realmente pode dar algum... Algum problema aqui. É... Olha, ó. Segurança já praticamente tocando aí. Ó, o barulho aqui. Vocês conseguem escutar? Todo mundo da água, ó. Esvaziou. Toda cadeira. Já tinha esvaziado antes. Agora vai esvaziar ainda mais.